O Palmeiras vai ter dois grandes desfalques amanhã contra o Atlético Paranaense. O chileno Valdívia e o zagueiro Henrique não jogam. A campanha do favorito Palmeiras é tímida por enquanto. Em três jogos foram apenas quatro pontos ganhos. Por esta razão, o bem-humorado Vanderlei Luxemburgo, que tratou de se proteger do frio de 10 graus em São Paulo nesta manhã, não admite um tropeço jogando em casa contra o Atlético Paranaense. Temos que voltar àquela concentração que teve no Paulista. Respeitando a equipe do Atlético, tenho certeza que a gente vai fazer um bom jogo e dar uma sequência de vitórias para conseguir o objetivo que é sempre estar nas primeiras colocações. O zagueiro Gustavo será o substituto de Henrique, que está na seleção brasileira. E Kleber volta ao time no lugar do chileno Valdívia, que tem uma lesão muscular e não joga.